Grande dia! O governo Bolsonaro tá anunciando a maior rodovia da história do país. A maior rodovia da história do país. Sabe pra que que é essa rodovia? Ó, ó, escuta, escuta, ó. Para passar o trem da alegria Que é essa reforma administrativa Para a classe política, para o Ministério Público e para o Judiciário Você, quanto tempo você tem de férias? Principalmente você que está me assistindo Trabalha na iniciativa privada Principalmente você que é empresário Quantos dias você descansa na semana? No feriado você para de trabalhar? No sábado ou no domingo você para de trabalhar? Quando você tem um tempo para tirar umas férias Quanto tempo você tira? Uma semana? Duas semanas? Um mês? Pois é, o governo Bolsonaro está prevendo dois meses de férias ainda Para o Ministério Público e para o Judiciário Agora ele está cortando férias de policial, de professor, de médico Ok, nenhum servidor público, nem policial, nem médico, nem professor Tem que ter 60 dias de férias Agora, por que juiz e promotor tem que ter? Com o aval do governo Bolsonaro Ah, mas o governo Bolsonaro não pode mexer o poder executivo Não pode tratar da carreira do Ministério Público e do Judiciário Mentira, vamos para a Constituição? Põe na tela aí, editor Põe na tela o seguinte Título 4 da Constituição de 1988 Da Organização dos Poderes Capítulo 3 do Poder Judiciário Sessão 1, Disposições Gerais Artigo 93 Tem a chamada competência privativa para apresentar lei complementar Lei complementar Falando devagar que é para o gado bolsonarista entender Lei complementar Aquela que regulamenta dispositivo da Constituição O que o governo apresentou foi PEC PEC pode mexer sim com a estrutura do Judiciário E pode ser de iniciativa de qualquer um Qualquer um O Presidente da República pode mandar PEC Não é lei complementar que o Presidente está mandando É PEC O artigo 93 não é cláusula pétrea da Constituição Então não vem com essa desculpinha De que não pode mexer no Ministério Público e no Judiciário Não está mandando lei complementar Não vem com essa desculpinha não Mais do que isso, é inconstitucional manter o estado de coisas que de hoje difere 60 dias Inconstitucional porque fere o princípio da isonomia Porque promotor e juiz tem 60 dias de férias 60 dias de férias Isso sem falar feriado Isso sem falar licença-prêmio que está sendo mantida também Viu? Está sendo mantida a licença-prêmio para o juiz e para o promotor Está acabando com a licença-prêmio do médico, do professor e do policial Mas a cada 5 anos continua tendo direito a mais 3 meses de férias Então, num ano, um juiz e um promotor podem ter 5 meses de férias Olha que maravilha 5 meses de férias Tira final de semana Tira feriado Vai trabalhar o que? 3 meses? Num ano? 2 meses? Quando muito? E aí? Trem da alegria Está lá Trem da alegria Isso mesmo É como a gente chama aqui em Brasília Projeto que é feito Projeto corporativista Que é feito para a corporação poderosa E lá E um atrás do outro assim Que legal O Bolsonaro está garantindo nossas férias de 60 dias Agora na reforma administrativa até a gente discutir outra Daqui a 80 anos que a gente vai conseguir E aí até lá a gente tem férias de 60 dias E vamos Alegria Coisa boa Grande mundo boa Paulo Guedes Liberal pra cacete, hein? Nossa senhora Chega fede de tão liberal Que é Estou sentindo o cheiro de tão liberal Até arrepio se o liberalismo está passando aqui por mim Eixa senhora Já chega a sentir a mão invisível do mercado O que o Paulo Guedes está enfiando é o dedo Bem visível do Estado Não vou dizer onde que é pra não ir pro Conselho de Ética Mas ela está muito visível A mão sólida Pesada O dedo gordo E gordo e engordurado do Estado Que o Paulo Guedes está, ó Que que é isso? Vamos voltar pra cá Que deselegante Passando com carinho aqui no seu rosto Tá assim, ó Bem gostoso Mais do que isso O governo Quer basicamente permitir Que o Presidente da República Possa criar órgão Sem passar pelo Congresso Nacional Por decreto Aí pros monarquistas Aí, ó Tá de volta o Império Rei Bolsonaro Vem aí Pode criar órgão Mexer na estrutura Vai mudar a BIM Pra oficializar o sistema paralelo Clandestino Ilegal de inteligência Que o Presidente da República Já assumiu ter Pode passar Sem Congresso Pra quê? Fecha logo Não serve pra nada Pra quê, Congresso? Deixa o Presidente da República Faz as estruturas que ele quiser Por decreto Assinou É isso aí Tá alguém Pô, acabou Tá na reforma administrativa também Que boa Que liberalismo, hein, Paulo Guedes? Coisa boa, hein? Divisão do poder e tal Contratualismo ali de Montesquieu Passou longe, né? Barão de Montesquieu chora no banho ali Pensando nesse liberalismo aí do Paulo Guedes Mais do que isso Mais do que isso Tem mais Tá achando ruim? Tem mais O governo quer basicamente Que o servidor público Passe por um estágio Probatório eterno Pra não ter estabilidade E poder ser demitido A qualquer momento Só que a nossa Constituição Já prevê uma coisa chamada Análise de desempenho O governo Pra demitir Funcionário público Ruim Ou vagabundo Já poderia ter mandado Uma lei complementar Não precisaria nem de ser de PEC PEC precisa de 3 quintos Nas duas casas Ou seja Em dois turnos Vota duas vezes Por maioria de 3 quintos Na Câmara dos Deputados Depois vota duas vezes Por maioria de 3 quintos No Senado O governo poderia ter mandado Lei complementar Pra regulamentar Demissão De funcionário público Por desempenho Que é uma coisa Que a nossa Constituição Já prevê Maioria só Absoluta Não é de 3 quintos É de 50% Mais 1 Na Câmara 50% mais 1 No Senado Acabou Duas votações Em vez de 4 50% mais 1 Em vez de 3 quintos Por que fazer Um estágio probatório Eterno Via PEC Quando você pode Simplesmente Regulamentar O desempenho Do funcionário público E já tem Previsão constitucional Parece muito Pra vocês que estão Utilizando a justificativa De que é inconstitucional Mexer com o deputado Com o senador Com o juiz E com o promotor Parece-me muito pouco Na hora que eu Em termos de direito Eu sou o que? Eu sou um bosta Sou um imbecil Sou um aluno de direito Com um merda qualquer Pra vocês que tem Advocacia Geral da União Grandes doutores ali Defensoria Pública Não, Defensoria Pública Não, falando besteira Pra vocês ali Que tem toda a consultoria O corpo técnico Do Palácio do Planal Do Palácio do Planal Do Palácio do Planal Do Ministério Milhares e milhares De cargos comissionados Tá, me parece Ó, me parece Muito pouco sólido Do ponto de vista jurídico Outra coisa, viu Não é só pra criar Órgão Que o poder Que o presidente da república Tá ganhando poder Na reforma administrativa Pra extinguir também Se o governo quiser extinguir Por exemplo Alguma estrutura Da Controladoria Geral Da União Pra poder mascarar Corrupção Se ele quiser Destruir algum órgão De fiscalização e controle Sob a égide Do Poder Executivo Federal Pode também Decreto Ó, vai lá Assinou Acabou Fechou Lembra daquela história lá Do COAF Pro Sérgio Moro Do COAF Pra não sei o que COAF pra lá COAF pra cá Que o Bolsonaro tentou acabar E por emenda minha Não acabou o COAF Pois é Poderia, não precisaria Passar pelo Congresso Nacional O Bolsonaro teria acabado Com o COAF E queria acabar com o COAF Por quê? Por causa do filho Olha que coisa liberal, hein? O Paulo Guedes Olha que coisa liberal Olha que coisinha mais liberal Olha que coisa mais linda Mais liberalista Coisa boa, né, Paulo Guedes? Liberal, né? Quando tá ali Não é nada patrimonialista, não Você que leu o Keynes quatro vezes, Paulo Guedes Você já leu o Casa Grande Senzala? Já leu o Raízes do Brasil? Sabe o negócio chamado patrimonialismo? Confundir a coisa pública Com a coisa privada? Aquele negócio de coronel Aquele negócio, sabe? De utilizar o Estado Pra atender os seus interesses pessoais Privados Você que é um cara lido, né? Inteligente Escola de Chicago Deve com certeza ler o Casa Grande No mínimo, né? Conhece o Casa Grande Senzala Maris do Brasil Pois é, né? Acabar com o COAF Que tá investigando o próprio filho É isso Patrimonialismo Coronelismo Canalice Brasil não é só a capitania hereditária Não, Bolsonaro Você não vai conseguir poderes imperiais Ali Tentando mudar a constituição Numa pseudo-reforma administrativa Nesse engodo Que você apresentou Vamos falar mais sobre reforma administrativa Nos próximos vídeos Tem muita coisa pra falar sobre isso ainda Música 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 Música